O Fluxo surgiu com o intuito de democratizar a tecnologia BPM, para que sua empresa, seja ela grande ou pequena, possa usufruir de todos os benefícios dessa tecnologia. E é justamente isso que fazemos. Imagine terem em suas mãos uma ferramenta simples, fácil, rápida e ao mesmo tempo super potente. Esse é o Fluxo. Você consegue criar processos simples e até mesmo os mais complexos. E você pode criar processos para serem utilizados em quaisquer áreas, sejam elas área de compras, finanças, back office ou qualquer outra. Com o Fluxo conseguimos resultados em curto prazo, como eliminação de papel, melhora da rastreabilidade e transferência das informações. Qualquer usuário de negócios pode criar seu processo sem precisar de ajuda de TI ou de mais ninguém. Ajuda a descobrir os gargalos e otimizar totalmente sua organização. Então, é assim que vamos fazer uma atualização. E aí E aí E aí